Música Olá amigos e professores que acompanham a TV Comentários de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é a TV Simpro. Conosco aqui no estúdio, Júlio Barros, que é diretor coordenador da Secretaria de Organização e Informática do SimproDF. Oi Júlio, tudo bem? Boa tarde, sempre um prazer conversar com o seu público e em especial com os profissionais do magistério. Muito obrigada pela presença. Bom, a TV Simpro vai abordar neste programa toda essa situação que está sendo vivida pelos professores, além dos vetos ao plano distrital de educação. E o indicativo de greve dos professores. Júlio, primeiramente eu gostaria que você resgatasse no histórico que em junho a Câmara Legislativa publicou em seu diário o plano distrital de educação. E em julho o governador sancionou com 42 vetos. O que o Fórum Distrital tem feito pela derrubada desses vetos? Bem, na realidade existe uma contradição muito grande que o projeto do plano distrital de educação, ele é oriundo do próprio poder executivo. Então, o próprio poder executivo vetou estratégias que ele mesmo colocou no PDE. E são estratégias que prejudicam profundamente a educação básica, o ensino superior, todas as modalidades de ensino, educação especial, educação de jovens e adultos. E nós do Fórum Distrital de Educação fizemos uma carta com uma análise de veto por veto, entregamos aos deputados distritais, fomos ao Colégio de Líderes sensibilizar as lideranças dos blocos partidários pela derrubada na íntegra desses vetos. Então, não tem sentido a argumentação do governo do Distrito Federal para esses vetos é frágil economicamente, politicamente e juridicamente. Perfeito. Bom, quais são os principais vetos na sua avaliação? São 42 vetos. Eu destacaria alguns. Primeiramente, o plano é decenal para 10 anos, ou seja, atravessa dois governos e meio. E um dos artigos vetados dizia o seguinte, algumas metas exigem a sua realização antes dos 10 anos, ou seja, você tem que executá-la ano a ano. Por isso, existem metas intermediárias. Quando o governo veta esse tipo de estratégia, ele está fazendo o seguinte, Ora, se o plano é de 10 anos, eu vou empurrar a execução dessas estratégias, transferindo para outros governos, ou seja, se desresponsabilizando no seu período governamental pela execução das metas. E isso inviabilizaria o próprio plano. Então, este é um veto que a gente não abre mão de derrubá-lo. Outro, por exemplo, no aspecto econômico. No artigo 212 da Constituição Federal, fala que os estados e o Distrito Federal têm que aplicar, no mínimo, 25% da arrecadação dos impostos na educação. Tem que aplicar na educação. Nós, no plano distrital, apontamos a ampliação de 25% para 30%. Ou seja, é claro que as 21 metas e as quase 400 estratégias demandam mais investimento, demandam mais dinheiro. Então, a gente diz aonde tem que retirar esses recursos. Então, é o seguinte, mas a gente dá uma certa tranquilidade para os profissionais da educação, para os estudantes, pais de estudantes, dizendo o seguinte, apesar desses 42 vetos, nenhuma das 21 estratégias que compõem o plano distrital de educação foi vetada. Inclusive, sobre a meta 17, que trata da questão da valorização dos profissionais de educação, quando diz que nós temos que ganhar, no mínimo, a média salarial das carreiras de nível superior. E, no caso do DF, existe uma aberração que, das 39 carreiras que exigem a escolaridade de nível superior, no ranking, nós estamos na 39ª posição e o PDE vem para corrigir esse tipo de situação. Perfeito. Bom, existem condições de se fazer acordo com esses vetos ou não? Olha... Para derrubar, no caso. Todo o processo de construção do plano distrital de educação, ele foi dialogado. Nós tivemos mais de 30 plenárias nas cidades satélites. Nós tivemos três conferências regionais. O Conselho de Educação do Distrito Federal passou quatro meses analisando. Nós discutimos ponto a ponto com o poder executivo, por meio da Secretaria de Educação. Então, ainda há a possibilidade, sim, de ter acordo. O que nos causou estranheza, perplexidade, foi porque o governo, antes de sancionar com esses vetos, por que não nos procurou para tentar, mais uma vez, diálogo, se nós sempre tivemos aberto às discussões. Então, foi realizada uma audiência pública na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que tratou especificamente dos vetos ao PDE. Como resultado concreto desta audiência pública, foi formado um grupo de trabalho com representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Fórum Distrital de Educação. Neste sentido, já realizamos uma reunião. E o que saiu dessa reunião? Dos 42 vetos, houve acordo inicial para a derrubada de 22 vetos. Também nós concordamos pela manutenção de oito vetos. Ou seja, um índice de acordo na casa de 80%. E os nove pontos que nós não abrimos mãos, vai para o plenário da Câmara Legislativa. Vai, literalmente, para o embate. Então, já estamos sentando e negociando, dialogando para a superação desse impasse com relação aos vetos junto ao plano distrital de educação. Mas há uma expectativa de data, de apreciação desses vetos no Legislativo? Olha, todos nós sabemos que ao término dos semestres, tanto ali no primeiro semestre, em junho, quanto em dezembro, no segundo semestre, a agenda da Câmara Legislativa é muito mutuada. E aí os debates com mais profundidade ficam prejudicados. Neste sentido, é de interesse do Fórum Distrital de Educação fazer pressão junto à Câmara Legislativa que, no mais tardar, até o final de novembro, todos esses 42 vetos sejam apreciados no plenário. E aí, quando nós já tivermos essa data definida, nós vamos chamar toda a categoria, deixá-la de stand-by para estar presente nas galerias e pressionar pela derrubada dos vetos o maior número possível. Perfeito. Bom, no último dia 24, Júlio, foi votado na Câmara Legislativa as mudanças no Instituto de Previdência do Servidor, o Iprev. Como que o Simpro analisa essas mudanças? Olha, primeiramente, eu quero fazer um esclarecimento. Durante todo o processo de tentativas de mudanças no Iprev, o Sindicato dos Professores foi radicalmente contra. Em todas as etapas, nós nos manifestamos contra. Inclusive, no intervalo de menos de 24 horas, nós solicitamos que nossa categoria fizesse um ato público com paralisação. E a categoria respondeu, tínhamos mais de 2 mil professores na Câmara Legislativa. Porque esse filme de mexer na Previdência dos servidores, a gente já assistiu. A gente já assistiu em Minas Gerais, a gente já assistiu no Paraná. Inclusive, no último dia 29 de abril, houve um massacre, literalmente, dos professores no Paraná, que estavam resistindo às mudanças no Paraná Previdência. Então, o Sindicato dos Professores é contra, acha que está se abrindo um precedente de mexer na Previdência dos servidores com o seguinte objetivo. Lá no fundo, lá na frente, vão defender a privatização dessa Previdência. Então, é uma forma de forçar os professores e os orientadores a optarem pela Previdência complementar. Então, é um absurdo o governo do Distrito Federal pegar o nosso dinheiro para pagar o nosso próprio salário. Não tem sentido isso. Perfeito. Bom, Júlio, no último dia 8, dia 8 de outubro, os professores se reuniram em Assembleia Geral e decidiram pela greve por tempo indeterminado. Fala para a gente um pouquinho sobre essa decisão. Bem, os professores, democraticamente, no dia 8 de outubro, com uma Assembleia massiva, com a presença extremamente significativa da categoria, definiu entrar por greve por tempo indeterminado a partir do dia 15 de outubro, quinta-feira. E essa data foi uma data escolhida por acaso, não. Ela é uma data muito emblemática porque é o dia do professor. E, lamentavelmente, um dia que poderia ser de comemorações, que poderia ser de festas, nós vamos estar na luta. O governo do Distrito Federal, muito antes do pacote de ajuste fiscal que ele encaminhou junto à Câmara Legislativa, vem sistematicamente atacando a categoria dos profissionais do magistério, sistematicamente tentando retirar direitos. Foi assim, por exemplo, no final do ano, com relação ao décimo terceiro, foi assim com as férias, parcelamento das férias, atrasos dos nossos salários. Para você ter uma ideia, 2014 acabou, para os profissionais do magistério, no final de abril de 2015. E o governo está usando a mesma estratégia, que é dar sequência em 2015 até meados de 2016, sempre nos pressionando a que a gente se movimente somente pela manutenção dos direitos adquiridos. Ou seja, esse tipo de estratégia não vai funcionar, 2015 vai acabar em 2015 e 2016 nós vamos entrar com a pauta limpa. Olha só que absurdo o governo faz. Primeiro, no plano de ajuste fiscal dele, além de atacar a sociedade com aumento de postos, IPVA, IPTU, aumento dos restaurantes comunitários, zoológicos, nós, professores, sofremos duplamente. No dos itens do plano de ajuste fiscal dele, ele acaba com a licença-prêmio de assuiduidade. Ou seja, a Secretaria de Educação não deixa nós gozarmos a licença-prêmio e, de tanto isso se transformar numa rotina, a Lei 840, que é a Lei de Servidor Público Local, transforma essa licença-prêmio em pecúnia. E o governo resolveu dar calote desde abril. Então, isso a gente não aceita e não transformá-la também em licença-capacitação. E o mais aberrante é tentar diminuir nosso salário, reduzir nosso salário. Nosso plano de carreira, que foi arrancado depois de 52 dias de greve no governo passado, previa realiamentos salariais em seis parcelas. A última, agora, de setembro, o governo não pagou. E, para nossa surpresa, nós não esperávamos que, depois da derrota acachapante de 17 a 0 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o governo tentasse mexer de novo com o salário, com o reajuste já conquistado, que é lei. Esse governo está se caracterizando por desrespeitos rotineiros às leis. Há o nosso plano de carreira, que é lei, a Lei de Servidor Público Local, que é a 840. É um governo que se pauta na ilegalidade. Então, nós temos muitos motivos para entrar em greve. Mas o fator principal é o não pagamento da última etapa do plano de carreira, previsto agora para setembro, e que não foi pago até o quinto dia útil. Ou seja, houve, literalmente, por parte do governo Hollenberg, redução salarial e retirada de direitos. Nós, ligados aos sindicatos e pessoas, não aceitamos em hipótese nenhuma. Perfeito. E é importante lembrar que isso vem desde janeiro, né? Ataque sobre ataque, né? Isso. E, como estou dizendo, da contradição desse governo, quando, na greve de 2012, estava gerado o impasse, nós convidamos uma espécie de comissão de notáveis, com a presença da Universidade de Brasília, com a presença da OAB e de vários parlamentares, inclusive dos senadores. Na época, o então senador Rodrigo Hollenberg foi num ato público, na Praça do Buriti, fazer a mediação para a saída do impasse. Então, ele é sabedor da nossa realidade. Então, ele sabe, inclusive, de todas as nossas demandas. Então, isso reforça o tipo de contradição desse governo, que ele mesmo, em parte, colaborou para o êxito do nosso plano de carreira e hoje esse governo é o principal obstáculo à execução dessa lei que é referente ao nosso plano de carreira. Obrigada, Júlio. Bom, vocês que estão nos assistindo, esse é o TV Simpro, e estamos abordando os vetos do PDE e também sobre a greve dos sindicatos professores, apoiada pelos sindicatos professores, a partir do dia 15 de outubro. Bom, Júlio, existe algum impedimento legal para que os professores que estão com o estágio probatório, que acabaram de passar no concurso, e também de contratos temporários, possam participar do movimento da greve? Não, não existe nenhum impedimento à participação dos professores que estão em estágio probatório, nem dos contratos temporários. O que se avalia desses profissionais é a sua relação com o alunado, é a relação ensino-aprendizagem. Exercer sua cidadania não está no processo de avaliação por parte das direções da escola e nem do sistema. Então, nós já temos precedentes jurídicos, todos os professores de contrato temporário e do estágio probatório podem ficar tranquilos que não há nenhum impedimento legal. Mas, ao mesmo tempo, eu quero alertar não só os profissionais dessas duas situações, como a categoria como um todo. Não tenhamos dúvidas que o governo do Distrito Federal, mais uma vez, vai praticar o terrorismo, tentando assustar a nossa categoria. Não vai causar estranheza, a grande mídia está contra os professores. A gente já conhece, inclusive, alguns comentaristas de jornais locais que, sistematicamente, condenam quaisquer movimentos sociais. Então, todos os profissionais do magistério têm que ficar ligados ao que diz o site oficial do Sindicato dos Professores. Não deem ouvidos a boatorias, não se assuste com práticas terroristas que vão tentar causar espanto na gente. Mas a gente já tem 36 anos de tradição, de lutas, e nós não vamos nos abater. E um exemplo, claro, que vai haver perseguição, é o pedido do governo do Distrito Federal para a ilegalidade de umas categorias que já estão em greve, como as medidas socioeducativas, como o pessoal da área de saúde. E não deixa também de causar estranheza nossa a velocidade que a Justiça responde à demanda do GDF em decretar a ilegalidade, inclusive aplicando multas abusivas, R$ 100 mil por dia paralisado. Então nós, professoras, professores, orientadores e orientadores, nós vamos ter pressão do judiciário, nós vamos ter pressão forte do executivo, com ameaça de corte de ponto, e da mídia de uma maneira geral, da grande mídia, não da mídia alternativa. Em hipótese nenhuma, nós vamos nos abalar e só vamos sair da greve quando a última, sexta parcela do nosso plano de carreira estiver no nosso contra-cheque. É muito complicado. Esse governo não apresenta proposta. Não apresenta uma proposta concreta. A proposta que o senhor Hellenberg colocou numa reunião com os sindicalistas, previa, por exemplo, que em maio de 2016, ele pagaria esse reajuste de uma forma não retroativa. E numa reunião seguinte, eles não mantiveram nem essa proposta absurda. Nós fizemos nossa assembleia no dia 8 de outubro, sem ter uma proposta concreta do GDF para a solução. E não coube outra alternativa, por nossa parte, a não ser decretar a greve por tempo indeterminado. Ok. Bom, o governo alega que não pode pagar essa última etapa do plano de carreira também, porque tem problema de caixa e iria ferir a lei de responsabilidade fiscal. Para a gente entender melhor, na sua avaliação, como funcionaria isso? Já que eles não apresentam proposta, qual seria a melhor solução para o problema? Olha, a sociedade não aguenta mais esse samba de uma nota só do governo do Distrito Federal, sempre colocando herança maldita, que houve um rombo nos cofres públicos. Até o terceiro mês, vai lá. Mas nós já estamos com dez meses de gestão desse governo e esse governo tem que governar, tem que parar de olhar para o retrovisor, sempre atacando o governo passado e não apresenta soluções concretas. Até mesmo porque há muitas controvérsias com relação ao caixa do GDF. Por exemplo, na Câmara Legislativa, existe um sistema denominado SIGO, Sistema de Gerenciamento das Contas Governamentais. Cada deputado distrital tem uma senha para acessar o SIGO. Diariamente, não tem menos de quase dois bilhões de reais nos cofres do GDF. Então, a gente não entende para onde está indo esse dinheiro. Outra situação é a seguinte. Nós reconhecemos que há crise econômica tanto a nível local quanto a nível nacional. Mas essas crises elas são potencializadas politicamente. Eu não tenho dúvida de que isso ocorre. Todavia, não fomos os professores, não fomos os orientadores que criou essa crise. E não vai ser nós que vamos pagar. Não vamos aceitar jogar essa crise nos ombros dos trabalhadores e trabalhadoras. Vou dar dois exemplos aqui que se esse governo tiver vontade política, arruma outras alternativas de solução, por exemplo, de caixa. Na sonegação fiscal, o governo deixa de arrecadar um bilhão de reais por ano. só. Então, aí não existe uma política de combate à sonegação fiscal. Pelo contrário, existe também, por parte do GDF, uma política de isenção fiscal. Nessa política de isenção fiscal, deixa de entrar também nos cofres públicos locais em torno de um bilhão de reais por mês. Isso sem falar em outras medidas. Você pega o centro administrativo do GDF em Itaguatinga, na pista do Estado Itaguatinga. Esse centro administrativo está jogado às moscas. Enquanto isso, o governo do Distrito Federal paga milhões e milhões e milhões de reais com aluguéis. Com espaço. Com espaços. É só você pegar, só para nós ficarmos na área de educação, a sede da Secretaria de Educação no setor bancário norte, o edifício Fenícia. O edifício todo é alugado pelo governo. Então, quanto economizaríamos se o governo fosse assumir o centro administrativo? Então, não tem sentido jogar nas costas da gente. E a outra questão, a lei de responsabilidade fiscal, esse tipo de argumento não é exclusivismo do GDF, não é privilégio do GDF, esse tipo de argumento. É o tipo de argumento utilizado por todos os governos neoliberais que colocam os servidores públicos como bode expiatório de qualquer crise. Ora, só para nós termos claro o seguinte, quase 50% do dinheiro do GDF é oriundo do Fundo Constitucional do Distrito Federal. E é uma verba extremamente significativa. E nós sabemos que o dinheiro do Fundo Constitucional não é contabilizado na lei de responsabilidade fiscal. Agora, eu quero, inclusive, Paula, aproveitar essa situação para fazer uma denúncia. O que que acontece com o dinheiro do Fundo Constitucional? o dinheiro do Fundo Constitucional está embolado no dinheiro do orçamento local, do dinheiro próprio do GDF. Ora, por que que o governo não desmembra? O dinheiro do Fundo Constitucional e o seu dinheiro próprio. Se a gente sabe que o dinheiro do Fundo Constitucional não contabiliza na lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente não aceita esse tipo de argumento. agora, se o governo fosse mais inteligente, buscaria, inclusive, formas alternativas de dar reajuste aos profissionais da educação que não necessariamente atacasse a lei de responsabilidade fiscal. Nós poderíamos analisar como aconteceu com a polícia civil. O que aconteceu após a greve da polícia civil? eles tiveram um reajuste significativo do auxílio alimentação. Falando em auxílio alimentação, nós estamos recebendo, mais uma vez, um calote desde 1º de maio quando a lei 840 diz que tem que ter reajuste. Então, para os policiais civis, aumentaram significativamente o auxílio alimentação. A mesma lógica aconteceu com o auxílio moradia para os policiais civis. Aumentaram expressivamente. E, pasme, até um tal de auxílio farda. Desde quando policial civil utiliza farda? O governo tem que sentar com o sindicato, apresentar propostas, alternativas, para a gente tentar evitar a greve. Mas, enquanto isso, nós daremos uma resposta muito dura a partir do dia 15 de outubro, exercendo o nosso direito constitucional de greve por tempo indeterminado. Perfeito. Bom, o TV Sim para bordo neste programa, os vetos ao PDE e também a greve da categoria que será a partir do dia 15 de outubro. Júlio, qual é o calendário da greve? Ela começa no dia 15, não tem previsão para acabar, mas como funciona? Para quem está nos assistindo compreender melhor. Perfeito. Eu só queria, antes de entrar na sua questão, de retomar só mais um ponto que eu estava colocando das formas alternativas do governo trabalhar esse passe. nós temos no plano distrital de educação na meta 17 uma estratégia aprovada que é a criação do plano de saúde para os profissionais do magistério. nós temos no nosso contra-cheque um auxílio de 200 reais. Aí, o governo poderia, inclusive, fazer esse debate com a gente. Olha, vou dobrar, vou triplicar o valor desse auxílio para que toda a categoria tenha um plano de saúde decente, já que é uma categoria vítima de adoecimento por péssimas condições de trabalho. Então, estou falando um elenco de alternativas, de exemplos que a gente pode conversar. Bem, o calendário da greve. Na assembleia última do dia 8 de outubro, nós respeitamos o que a legislação diz, que é comunicar à justiça, ao poder executivo, que nós vamos entrar em greve. E essa comunicação tem que ser feita durante 72 horas, três dias. Então, logo na sexta-feira começa a contabilizar e na quarta-feira, dia 14, encerra, então, a nossa comunicação oficial, respeitando essas 72 horas de comunicado oficial. Ok. E, literalmente, no dia 15 de outubro, às 10 horas, na Praça do Relógio, no centro de Itaguatinga, nós, professores e orientadores, estaremos fazendo um grande ato público, um grande ato denunciando a comunidade do Distrito Federal, o calote do senhor Holleberg, com relação ao nosso reajuste, ou seja, ele está praticando a redução dos nossos salários. no dia 16, nós vamos ainda definir, nós estamos em discussão com as outras categorias, a possibilidade de relação de um ato público unificado ou não. No sábado e domingo próximos, no dia 17 e 18, nós estaremos em todas as cidades do Distrito Federal, com carro de som, nas rádios comunitárias, pedindo o apoio da comunidade para a luta dos profissionais do magistério que está em greve. Na segunda-feira, dia 19, cada cidade vai fazer uma assembleia regional, essas assembleias já têm os lugares de tradição, então, os professores vão ver nosso site para saber aonde serão realizadas as assembleias regionais. Qual é o objetivo principal desta assembleia? Faz-se uma avaliação do movimento, mas, fundamentalmente, elege as pessoas que comporão o comando geral de greve. Então, a gente tem essa forma democrática. E, no dia 20, às 9h30, dia 20, terça-feira, às 9h30 da manhã, na Praça do Buriti, nós realizaremos de novo uma assembleia geral e esperamos que, até lá, o governo do Distrito Federal nos chame para negociar e apresente uma proposta real, concreta, de data para pagamento do reajuste que estava previsto para acontecer no 5º, dia 8 de outubro, até mesmo para, na Assembleia do dia 20, ter algo palpável para apreciar, para analisar. Ok. Bom, Júlio, o TV Simples está chegando ao fim? Você quer se despedir? Quer deixar algum recado para a categoria? Bem, a luta dos professores e professoras do Distrito Federal, ela não é isolada. Nós temos dezenas de categorias em greve, existe o Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Distrito Federal, coordenado pelo Fórum de Defesa dos Servidores Públicos, mas, até mesmo porque é uma luta de classe e o Simples tem consciência de que nós vivemos esse período de luta e de consciência de classe. Todavia, nós, profissionais do magistério, nós temos nossas especificidades e, neste momento, nós exigimos negociar especificamente, diretamente com o governador a nossa pauta, a nossa demanda. Por mais pontos e comuns que a gente tenha com outras categorias, agora a gente só senta se for nossa comissão de negociação do Simpro junto com o poder executivo. e quero chamar a cada professora, professor, orientador e orientador educacional que não vacile. Entre na greve, a greve é justa, a durabilidade dessa greve e o tamanho da conquista vai depender da adesão em massa da categoria. Conversem, dialoguem com os colegas que estiverem dúvidas, que estiverem vacilando, dialoguem com os pais, as mães dos estudantes da justeza da nossa causa. O governo aposta na nossa desmobilização e nós vamos dar a resposta com assembleias extremamente massivas, participação em massa nos atos públicos e fundamentalmente engajados na greve. Então, a luta continua, nós vamos estar na rua e a culpa é única e exclusiva do governador Hollenberg que não apresenta uma proposta concreta para a saída desse impasse. Perfeito. Bom, mais uma vez, nós da TV Comunitária de Brasília agradecemos a presença aqui no TV Simpro. Este foi o TV Simpro, nós convidamos a todos vocês que nos assistem, que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília e também que revejam os outros programas assim como este tanto na nossa programação e no canal do YouTube como no site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira, muito obrigada e até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri